O que custa aí é M.O.? Ó, vamos ler o... Superchat? Superchat? Bora. Lê clima. Pode ler aqui? Pode. Oxi, eu vou ser hoje. Então tá, fica à vontade. O B.A.D., beleza, desorganizada, falou assim, quando vem em Portugal? Do nada, foda-se. Nós vamos em Portugal, quando abrir as fronteiras, deixa nós entrar, porque eu tô pra gravar um clipe aí com o Calema. A gente tava comprando passagem já. Mas fechou, como nós vamos entrar? Liberar. Já foram em Portugal? Ah, você morou, né, caralho? Eu fui pra Itália só. Liberando, né? Você morou lá em Portugal? Morei, velho. Meu pai é português. Meu pai, a família dele é de lá. Você morou onde lá? Eu morei em Santarém. Quarenta mil de Lisboa. Santarém, pede lá da sua cidade de Pará. É, tem um Santarém de Pará lá. Aí eu moro lá. Top, lá é top. Gente, lá é bom, sabe? Mas eu não consegui ficar, porque na época eu tinha namoradinho em Valadá, Valadares. E aí minha família, toda a parte de minha mãe, que eu tinha muito contato na época, é de Valadares. Aí tipo, eu não consegui me adaptar lá, entendeu? Por conta disso. Mas lá é ótimo. É muito diferente daqui, né? Ah, velho, você acha? O quê? Muito diferente? São Paulo? Não. Dos outros lugares? Não, caralho. Portugal, o cara tá brisando. Não, porque ela falou Valadares. Por isso que ela tá falando de Valadares. Eu nunca fui pra Portugal. Eu não acho muito diferente. Você já foi pra Portugal, né, Mítico? Já. É muito diferente de São Paulo? Eu acho que é... Mano, acho que São Paulo é muito agitado. Eu acho que os brasileiros, eles são mais assim, né? Calorosos. Ou você vai pros Estados Unidos ou pra Europa fazer show, parece que tá chegando a um parente deles. Eles ficam muito carentes, sabe? Sério? É, e é bom demais, velho. É? É. É que eu também não sei, né? Tipo, morava lá... Tipo, por exemplo, eu ia no mercadinho, aí às vezes eu esquecia de falar, tipo, ah, bom dia eles. Bom dia. Aí eu, opa, bom dia. Bom dia. Você tá fiscalizando. Agora eu passo com qualquer pessoa. Bom dia. Eu passo aí com qualquer pessoa. Não resta lá. Olha as palavras aí, gata. Boa tarde. Vai dar bem. Eu tô bebendo, gato. Vai dar bem. Tô bebendo, gato. Tô bebendo, calma aí. O Renan Antônio falou assim, Virginia e Zé, manda um feliz aniversário pra minha cunhada. Sábado vai ser a festa dela. O nome dela é Beatriz. Ela te ama, vocês. Ela te ama, vocês. Boa. Como que era um deles? É o Renan Antônio. E a menina? Beatriz, né? Beatriz. Beatriz, isso. Beatriz, um beijo pra você. Feliz aniversário. Deus abençoe. E é nóis. Curte sua festa aí. Se tiver torrando um cebo, lembra de nós. Gente, um beijo, Beatriz. A Beatriz tem cinco anos. Um beijo, Beatriz. Obrigada pelo carinho. Come carne. Feliz aniversário. Come. É, ué. Pai faz. Que jeitão. O quanto custa vestir? Falou assim, Zé, fala pra... O quanto custa vestir? Não entendi, não. Caralho, que moleque espetacular, mano. Tá bom. Hã? Tá bom. Nossa. Fenômeno. Zé, fala sobre você não deixar a Virginia ensinar a fazer publi. Deixa a Tchau ajudar, poxa. Ela é a rainha das publi. Confia nela, Maria Fifi. Ah, me caramba. Ué, mas porque o negócio... Eu vou até bem, até na hora de falar cupom. Código. Código. QR Code. Arrasta pra cima. QR Code, arrasta pra cima e o nome do produto em inglês. Nossa, tudo. É, tudo que ele tem que falar ele não sabe. Pô, o povo tem nome em inglês. Que aí eu me lasco de falar. É foda, né? É inglês. Ô, sou ruim, viu, véi? Ah, mais três, então. Não. Mas ela tá me ajudando lá. Não, você não deixa. Mano, vocês dois são um casal que um tem que ensinar o outro. Você tem que ensinar o foda-se pra ela, ela tem que ensinar o publi. Mas ele não deixa, véi. Tem um dia que eu tava bem lá na área. Pô, eu vou perdendo a paciência. E ele tava na cozinha fazendo publi. Aí eu percebi que ele não tava fazendo tão legal. Sabe, tava uma coisa tipo, muito, tipo... Olha, gente... Tipo, muito. Tava muito ruim. Olha, isso aqui é muito bom, hein? Aí eu cheguei lá na cozinha e falei assim, amor... O Gustavo falou assim, amor, faz você esse. E ele... Não, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair, porque eu não consigo fazer perto de você. Me deixa fazer em paz. Eu falei, caraca, igual lá, véi. Não, o nome do trem era inglês, véi. Então tá, então beleza. Qualquer. Não, o trem de café era inglês, eu não sei o nome, não. Eu acho que era Desencoffee. É, mas como o trem era inglês, o produto... Desencoffee. Não, o outro... Falei tudo aqui agora, mãe. Era o outro o nome. Não, era Desencoffee. Era Desencoffee? Era Desencoffee. Aí ontem estava com dificuldade em outro. Mas tá divulgando aqui, ó. Pra 100 mil pessoas assistindo, Desencoffee. Desencoffee. Cafézinho top, top. Você tá com um bucho meio grande, Desencoffee. Ai, que moleque ator. Tem que ser assim, meu Deus. O Piscinho de Lera faz em público é assim, mano. É? Compre a bosta, merda, lixo, rocks. É. Esse cara é demais. Respeito rocks. Respeito rocks. Respeito rocks. Ah, conhece, caralho. Gente, ele morreu sete meses. Só na série sete vezes o mesmo vídeo. Caralho, ó. Já que você não falou de inglês, tem só uma publi. Aqui, ó. A gente também tem público. A galera manda aqui. English Fish. Falou assim, aprender inglês com... O que foi? O quê? English Fish. Ai, eu conheço eles, o pessoal, né? É? Fabio Topete. English Fish. É Fabio Topete? Não, o Fabinho veio pra eu divulgar o English Fish. Eu esqueci de postar. Aí pediu o dinheiro de volta. Pegou o dinheiro de volta. Ei, Fabio Topete. Porra, Fabio Topete. Mas pelo menos você tá patrocinando nós aqui, ó. Ele tá, ele foi no pote delas também, velho. Ó. Eu tô, velho, Fabio, tá fino e forte, bicho. Ô, Fabio Topete, volta na... Pai, pensa no mentiroso. Chega com o caminhão pra Virginia de novo aí. É, caralho. Pensa no mentiroso é o Fabio Topete. Pai, eu nunca vi igual, não. Mente. Nossa senhora. Mas é isso que consegue as coisas. Não, ele é gente boa demais. Mas só que você, tipo assim, você não acredita no que ele fala, não. Que é mentiroso. Eu tenho uns amigos assim, mentiroso demais. Não é que é mentiroso ele falar muito, né? Não, é mentiroso mesmo o Fabio Topete. Ele é daqueles... Só que ele é bom, sabe? Bonzinho, mas... Tô com saudade dele. Ele abandonou eu agora. Porra, Fabio Topete. Ó, vou falar aqui. English Fish. Aprender inglês com qualidade por menos de um real por dia. O público não pode ter um mês grátis na comunidade bilingue que mais cresce no Brasil. Entre agora em English.fish e comece já. Uau. Ó, isso aí. O menos de um real por dia. Beleza, Fabio. Vocês fizeram aula de inglês aí? Alô, Fabio Topete. Eu? Eu custo falar português, pai. Fala não, né? Não. Nem vai fazer. Inglês? É. Eu já fiz, velho. Só que eu não aprendi nada. Olha, é americano, pai. Eu nasci lá. É, então? Nasci lá, porque o pessoal de Valadares... Cara, que bagunça. Americana, Portugal. É, é um bolo. Que lugar dos Estados Unidos você nasceu? Bambry, Caneric. Caneric? Aham. Caralho. Caralho. How are you? Caralho. Eu não sei falar. Ah, eu vim pra cá com três anos. Vim pro Brasil com três anos. Fine. Ah, então você é gringa. Sou, porque minha mãe é de Valadares. Valadares foi conhecido como Valadólares. Todo mundo ia pros Estados Unidos. Caralho. Tanto que, tipo, quem é de Valadares não consegue visto agora, velho. Porque, tipo, ia pra trabalhar, entendeu? Você tem Glicard? É, tem passaporte americano. Não, a mãe dela foi pelo México, pisando em crocodilo. Comendo cobra. Ela estava lá, velho. Dando tipo pra cima, é. É? Guerreira. Guerreira. É, Candlestina? É, pulou o muro. Tanto Lestina. Arame farpado, é. Caralho. Ah, foi dentro do caminhão? Foi. Dentro do caminhão. Deixou no deserto. Nessa pegada. Então, mas foi assim, né? Foi. Aí, lá você nasceu? Aí, minha mãe conheceu meu pai lá, casou e eu nasci lá. Pra que que você veio pra cá, velho? Aí, os pais da minha mãe e meus avôs estavam doentes. Boa, Manu. Beleza, Manu. Ela dormiu. Tadinha. Dormiu. Ela caiu. Ela dormiu. É que ela tem muito sono, tadinha. Ai, que mentira. Parece aqueles cachorrinhos novos, né? É, é. Ela tem sono, ela tem sono lá. Mano, a piada perfeita que foi o podcast inteiro. É, no final, o pulo caiu, dormiu. Tadinha. Tem soninho. De verdade, Manu. Mano, na moral, vocês são um casal muito foda, Manu. Todo sucesso do mundo pra vocês. Mano, nós estamos esperando vocês lá em Goiânia. Tá esperando mesmo? Só quero ver. Eu quero ver se esse convite vai se manter. Não, mas a gente convida. Mas quem tem que ir é vocês. Nós estamos esperando lá. Não, nós vai. Eu quero ver a zema. Só falar, mano. Tal dia pode colar. A gente cola. Nós tem emma, hein? Agora começou uma zema desse tamanho aqui lá, ó. Não, eu quero ir lá. Não, nós comprou uma casa lá, moço. Eu vou nem com roupa. Vamos estourar a banha do vizinho. Vamos, vamos pôr pra lascar. Comprei uma casa lá que o... É pra pegar um carrapato. Deus, você acredita? Não é, Cupim? O quê? Na casa? Carrapato. Meu pai levando lá. E um dia antes da Maria Alice nascer, cara. Nossa, eu quase fui, velho. Você tava cheio de carrapato? Não, eu tinha que contar pra você. Aí meu pai falou, Zé, tem a casa. Você quer comprar uma casa? Eu tenho a casa pra te mostrar. Eu falei, vamos lá. Ele falou, vamos. Pegou eu. Vamos lá, na casa. E a Virgínia... Eu quero ir pra ver também. Ué, eu ia comprar também junto? Vamos ver a casa que eu vou comprar? Eu quero ir ver a casa. Meu pai, não, você não vai não. Porque lá tem muito tempo que tá reformando. Então deve ter mocego. Mocego. Nossa, porra lá. Se cuida. Se cuida. Fica aí que amanhã você vai ter a Maria. Ah, então beleza, vou ficar. Rapaz. Nós foi pra lá quando nós voltamos pra casa. Tinha menos uns 150 garrapatos grudados em mim, não. O quê? E a minha filha pra nascer e eu na coceira, cara. Mas você tava achando que era sarna, velho. O cara falou que tava com sarna. Caralho, mano. Não, rolo. Mas você só foi descobrir quando tava lá na maternidade, né? Tomei três injeções de... Mas o carrapato tava no saco, no suvaco também. Tudo, velho. Tem marca ainda. Tem tudo. As marcas, tudo. Marca nas pernas, na... Caramba, velho. Arregaçou. Caramba, velho. Que doideira. Não, loucura. Só que agora você pode ir lá, nós detetizou. Eu demorei. Eu comprei a casa e fui conhecer depois de um mês. Detetizou tudo e depois eu fui lá. Aí eu vi. Ô, eu vou falar pra você, velho. Minha alma enxaqueca. Mas pegou a casa? Pegou. Aí sim, caralho. Pegamos, pegamos. Mas é o quê? Pra vocês venderem, alugar ou morar? Morar. Construir. É que a gente pegou a casa, ela não tá 100% construída, sabe? Ela só tá levantada, sabe? Ela tá levantada. Aí a gente ainda vai aumentar um espaço, vai continuar a construção e tal. A gente precisa fazer isso ainda, sabe? Não, dá hora, mano. Aí a gente vai começar a construir agora. Vocês curtiram? Participar? Já acabou? Bom demais, bom demais, bom demais. Você acha que ainda tá ao vivo há quanto tempo, Virgina? Três, duas horas? Duas horas? Três horas só, velho. Só, né, velho? Falei quatro no pote delas. Caralho. Falei quatro horas no pote delas. Fiquei de meio dia e meia até quatro horas. Elas sugaram você. Não, é que elas queriam terminar e falavam, não, vamos continuar. Você gosta de falar? Eu gosto de falar demais. Lá no pote delas é cativeiro. Ô, me dá uma... Você quer mais? Ah, quero, né, cara? Tô. Eu gosto. Cadê o seu? Não, o seu também deu negue já. Ô, mas você não tá bebendo? Não, mas eu acabei de colocar o meu. Eu sou o único que tô bebendo nessa porra aqui. Ele aqui também tá dando miguel. Eu estou bebendo também. Não tá, não. Tô sim. Então dá um golinho, então. Vamos ver. A gente tá acabando já, minha xin. Ao vivo para o mundo. Não, dá um golinho, golão. Ao vivo para o mundo. Se a Felipe ainda vai lá hoje gravar com o cocelo? Vazou. Eu quero ir jogando... Sinuca. Sinuca. Você joga a sinuca. Como é que é? Eu falei com ele que é um treino de bater, não é? É na casa do Júlio. Bate, não bate? Não, é uma mesa de sinuca. Não, é legal, é legal. Aí você vai chegar lá, ele vai ter um papinho com você. E aí, Zé Felipe, não sei o quê. Beleza, vamos pro jogo. Vai jogar. Aí cai uma bola. Sei lá, você matou uma bola, ele vai pagar uma prenda. Aí a prenda é com ele. Sei lá, uma ratoeira, uma raquete elétrica. É impopar. É sinuca, né? Não. É legal. É a bola impopar. Não sei isso, não. Vai pegar apesar de ser ele. Pega apesar de ser ele, pega apesar de comigo que eu sou um trouxa. E o Mitty é outro. Que pesar de você, eu que quebrei pau na canela lá, fiz um monte de merda. Ó, nós vamos embora na segunda. Então você fala pros rapazinhos aí, porque eu te conheço. Os dois. Imagina eles no Goiás com os bichos. Pois é, eu tenho que levar eles lá pra fazenda. Nossa, mano. Dava um vídeozão muito engraçado eles com os bichos lá. É, porra. Caralho. É, chupa aí, Ema. Desculpa, Ema. Desculpa, Ema. Respeita, Ema. Respeita, Ema. Tem que chamar, senão não vai embora amanhã. Né? Não vem, não vai embora, vou ficar aqui fazendo aquele. Gente, pelo amor de Deus, geleira. Vai embora, vamos lá. Deixa a Virgínia. Você vai, então hoje você vai gravar com o Julio ainda? Eu acho que eu vou. Eu tô me chamando, não tem nada pra fazer, pai. Bora lá, pô. É bom, vai lá. Vamos também, gente. Não, a gente tem mais um hoje. Ah, vocês tem outro podcast. Se não, nós iria, só pra ver, ficar bebendo. A gente abriu essa exceição pra vocês. Vocês são, entendeu? Pessoa requisitada, a gente não. Bora fazer mais um hoje. Ninguém manda. Ninguém manda. O quê? Olha lá, olha lá. Vocês não mandaram pra mim? Eu tô aqui de intrusa. Ah, né? Convida o homem do relacionamento, né, meu? Ah, tá. É ele que manda, porra. Convida quem manda, né, José? Eu acho. Então. Não é o homem que tem a última palavra? É. Claro, amor. Vai lavar a vasilha. Cadê a bucha? Quem fala arte é eu. Você apanha em casa. Eu apanho? Eu gosto de apanhar, cara. É. Tomar cotovelada, cadeirada nas costas. Por isso que você tá vermelhinho aqui, né? Apanho ontem. Oxe, isso aí foi um jab. A mulher, mano, amarra ele. É, né? Bate cinza de cigarro na minha boca. Ai, gente, que dó da Rafaela. Quebra a cadeirada nas costas dele. Ela faz isso, sério. Ela vai no tapete e eu engulo a sujeira. Ela fica bom, hein? É pesado o relacionamento tóxico. Não, é bom, eu gosto, porra. Ela fuma e joga em cima dele a cinza. Cigarro nele. Apaga em mim. Calma as coxas. Chega em casa, ela tá fantasiada. Todo dia chega, ela tá de homeré em cima da mesa. Vem que hoje tem. Falei, tá porra. É que sim, Peter Parker. É, meu. Mulher é brava, velho. Mulher é conversa, hein? É sério, mano? E apanha? E apanha demais. Apanha mesmo? Apanha, eu apanha. Às vezes ele chega aqui todo cheio de hematoma. Eu falo, mano, vai pra delegacia, mano. Ele fala, eu gosto. Eu gosto. É uma coisa que eu curto. Vocês não têm essas fantasias, essas coisas, assim? Não? Os fetiches? Não, gata, acho que é normal, né? Nossa vida é normal, assim. Normal. Ninguém apagou um cinzeiro no outro. Ninguém, graças a Deus. Não fumo pra não acontecer essas coisas. Tá perdendo. Porque você já vai fumando aqui. Me irritar, eu ó... Tá perdendo. Tá perdendo, sabe o que você tá... Apaga em mim, cara. Eu gosto. Apaga em mim. É uma coisa que me deixa pra cima, mano. Eu falo, caralho. Faz feliz, né? É, pô. Porque eu sou muito exaltado no meu trabalho. Todo mundo fica puxando meu saco. Eu cheguei em casa, quero apanhar. É diferente. É a vida real. É. Me trata mal, caralho. Me fala que me traiu. Xinga eu. Xinga. Maltrata. Pisa em mim. Coloca no canto da parede. Bate. O jeito que ele fala parece que é real, real. O Gitor, você acha que é mentira?